Música Ela desviou Ela satisfaz Passa a noite Passa o tempo de manhã Já é dia Já é hora de voltar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Música Perguntei ao verbo Onde foi encontrar O pé do mar 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 O pé de ti O pé do mar O pé do mar O pé do mar O pé do mar Amém. 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 Amém.